A principal finalidade desse projeto de iniciação tecnológica é utilizar os pilares da economia 4.0 na capacitação dos alunos da rede municipal de ensino de pedras de fogo, utilizando metodologias ativas como a sala de aula invertida e a aprendizagem baseada em problemas. Os alunos terão treinamentos em temáticas da tecnologia 4.0 com o objetivo de melhorar as condições de um dos principais arranjos produtivos da região, a Feira Livre do referido município. Ao final do projeto, espera-se a sugestão de um layout moderno, inclusivo, seguro e usual para a comunidade, além da proposta de um modelo de barraca inteligente para os feirantes. A fase inicial do trabalho foi destinada à unificação conceitual sobre essas temáticas, entre os membros do projeto e a equipe do parceiro social, através de treinamentos e reuniões no formato híbrido, onde foi concebido o modelo de treinamento que será iniciado em setembro para 80 alunos, sendo 20 de cada uma das quatro escolas parceiras selecionados pela prefeitura. Os temas selecionados em comum acordo nas reuniões que serão tratados nas oficinas iniciais serão pensamento criativo, geometria aplicada à confecção de maquetes, empreendedorismo e inovação, prototipagem e impressora 3D, prototipagem por comando numérico computacional, introdução à robótica, integração de sistemas e Big Data. Mesmo não tendo iniciado ainda a aplicação das oficinas com as turmas devido às dificuldades surgidas com a pandemia, importantes ações foram realizadas nesta fase de estruturação, ações essas que servirão de alicerce para a implementação das oficinas previstas para iniciarem em setembro de 2021. Bem, nós estamos aqui no campus Pedra de Fogo, no Instituto Federal da Paraíba, comemorando esse importante projeto que estamos desenvolvendo junto com a Prefeitura Municipal e com as escolas municipais aqui da cidade de Pedra de Fogo. É extremamente importante que esses meninos tenham essa iniciação em elementos da indústria 4.0, da economia 4.0, como robótica, prototipagem, inteligência artificial, inteligência das coisas, Big Data, entre tantos benefícios e tantos aprendizados que esses meninos possam ter. Olá, meu nome é professor Demostens, entrei neste projeto indicado pela Prefeitura Municipal de Pedra de Fogo como seu representante, ou seja, ser multiplicador deste projeto. Minha função é estender para uma parceria e facilitar a vida das ações, principalmente organizando as reuniões didáticas com os professores e alunos e também com os instrutores do projeto. Na primeira fase do projeto, esticamos esta parceria em reuniões híbridas, onde trabalhamos algumas formas de cursos e adotamos alguns procedimentos, como a sala de aula invertida e a aprendizagem por problemas, pois nosso foco será facilitar as reuniões e oficinas didáticas com os alunos, mostrando para eles problemas inerentes a um espaço público local destinado à Feira Livre do município e também procurar criar um modelo de uma barraca inteligente. Neste período, estou totalmente à disposição do IFBB, inclusive prestando serviço nas instalações físicas desta instituição. Um abraço a todos e até mais!